Episódio 979 de One Piece, então vamos lá. Depois de geral ver o Kiyoshiro cortar o navio ao meio, todo mundo ficou muito surpreso. Então finalmente ele explica que na real ele era o Dendiro e que ele estava até o fim guardando esse segredo pra não poder dar problema pra aliança, ele disse que ficou como o capacho do Orochi até onde deu. Então ele disse que libertou todos os samurais que tinham sido presos lá no Ato 2. A gente viu lá o Yasuo morrer pra poder trocar o local e tudo mais. E também o Dendiro começa a falar o quanto que o Kinemon era um gênio, o quanto que ele era inteligente. Pois na verdade ele tinha falado que era o porto de Tokage só pra poder enganar o espião e que na verdade todo mundo ia se encontrar em Hato. E naquele momento o Dendiro fala que quando o Orochi começou a se movimentar todo mundo já tinha passado as pontes e já não tinha mais como evitar nada. E o Kinemon ele fica bastante surpreso de todo mundo estar ali, todo mundo aparece. O Hyogoro e os subordinados dele, os samurais que tinham sido presos, a família Kiyoshiro, todo mundo lá junto da aliança. Então basicamente agora são basicamente 30 mil do lado dos piratas feras, ou é 20 mil se eu não tô enganado, contra 5 mil e 400 da aliança. E é engraçado ver que o Kinemon ele fica bastante surpreso pra ele ter conseguido ter tido essa sorte. E ele mesmo diz, talvez eu morra nessa batalha. Eu sinto que eu gastei toda a sorte da minha vida hoje. Então os outros começam a falar, ah mano, se for pra morrer nós vamos morrer junto e é isso aí. Então em meio tempo a isso, o Kawamatsu ele vai até onde estava o Kanjuro. Eles tem um breve combate ali enquanto o Kanjuro fica provocando Kawamatsu, falando que aquele papel não significou nada, que eles eram tolos e não sei o que. E blá blá blá. E no final o Kanjuro ele foge com o Momonosuke, num pássaro muito bem desenhado. Eu acho muito engraçado eles reforçarem que eles não imaginavam que o Kanjuro poderia desenhar tão bem. Mas enfim, então basicamente o episódio acaba com o Momonosuke sendo sequestrado. E o Luffy ele nota que o Momonosuke e o Kanjuro estavam indo embora e o Luffy fica lá sem entender nada. E aí que o episódio acaba. Bom, esse episódio ele foi também pra encher um pouco de linguiça. Eu confesso que eu achei que a análise desse episódio ia ser bem maior. Só que cara, se eu ficar estendendo essa análise eu acho que não vai ter tanta graça. Não teve tantos combates assim. Não teve um negócio muito louco pra gente poder aí estender o vídeo. Então basicamente esse foi o vídeo, esse foi o episódio. Espero que vocês tenham gostado. Apesar de aí ter muitos vídeos curtos no canal que tá chegando. Então se acostumem um pouco. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado. Se gostou deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações. Deixe algum comentário aqui embaixo. O que você achou desse vídeo. E é isso aí. Valeu e falou.